Fonte de mel A sua cruz é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa e não olha pra trás Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer de Deus Você é linda, mas que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é forte, dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte, letras e músicas Todas as músicas que atarei de ouvir Vaba é terra, areia e estrelas Não são mais belas Do que você, mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda, mas que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é linda e sabe viver Você é linda Você é linda e sinalista Você é linda e sabe viver Gosto de ver você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter, sentir teu estilo E no teu íntimo nunca me faça mal Você é linda e sabe viver Você é linda sim Dona do mar do amor Que nasceu em mim Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só Perde sede Diz